Boa tarde meus amigos, hoje é sexta-feira, dia 15 de julho de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece aqui em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires e nós começamos esta edição com os destaques. Rádio Nossa Cidade Prefeitura alcança bons resultados no primeiro semestre do Pacto pela Alfabetização. Segue licitação de lotes no Polo Tecnológico. E ainda, a Rádio Nossa Cidade recebe hoje em nosso estúdio o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, adicional do dos Reis Cardoso. Ele já está aqui ao meu lado. Essas e outras notícias a partir de agora, na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O Pacto pela Alfabetização avaliou o nível de aprendizado, analisando o processo de alfabetização e conhecimentos em matemática aqui da Rede Municipal de Ensino. Vamos aos resultados para o quesito leitura. Em relação ao ano anterior, o aproveitamento saltou de 6% para 21% no primeiro ano. No segundo ano, o resultado era de 15% e foi para 43%. Já no terceiro ano, o índice chegou a 53%, um acréscimo de 30%. Agora, a matemática. A meta para o primeiro ano era de 50% e resultou em 59%. Para o segundo ano, era estimado um índice de 65%, mas os estudantes atingiram 77%. O Pacto pela Alfabetização foi lançado pelo prefeito Odelmo Leão em fevereiro deste ano. A secretária municipal de educação, Tânia Toledo, conta que o propósito é assegurar a alfabetização dos alunos do primeiro e segundo ano e recuperar o aprendizado das turmas de terceiro ao quinto ano. Já começamos a ver os primeiros resultados do Pacto nas nossas escolas. Crianças que ficaram aí ao longo dos dois anos ou dos quase dois anos sem poder frequentar as aulas presenciais, hoje nós percebemos elas já desenvolvendo a leitura, conseguindo ler, né? Não é uma ou outra criança, mas os números já mostram também que nós estamos conseguindo cumprir o nosso cronograma. As crianças estão sendo alfabetizadas, as crianças de primeiro ano, as crianças de segundo ano e as crianças das outras séries, né? Do terceiro ao quinto ano, que ficaram defasadas aí ao longo desse tempo, né? Tiveram um grande prejuízo por não poderem estar dentro da sala de aula com seus professores e seus colegas, também se desenvolvendo. Então, para nós é uma alegria, nós sabemos que trabalho geralmente traz bons resultados. Como o próprio nome diz o Pacto pela Alfabetização, atua em prol da educação básica de qualidade, assegurando a alfabetização da idade adequada. Também é oferecido apoio à prática pedagógica, com capacitações para os professores, qualificação dos processos da coordenação, a execução da aprendizagem. Tudo isso focado na atuação em rede composta por pais, professores, gestores e demais membros da comunidade escolar. Incentivo ao empreendedor. A Prefeitura está com vagas em áreas localizadas no Polo Tecnológico Sul. É isso mesmo, segue aberto o processo licitatório para ocupar áreas localizadas no loteamento empresarial público de Uberlândia. Os interessados poderão obter mais detalhes no diário oficial, além de agendar visitas técnicas ao local. Lá no portal da Prefeitura, no www.berlândia.mg.gov.br, você também encontra informações. Logo na página de entrada, você vai encontrar um acesso direto à página que nós desenvolvemos, especificamente sobre o Polo Tecnológico e tem informações sobre esse edital de licitação. A licitação vai acontecer lá em 4 de agosto, mas nesse momento as áreas que estão disponíveis já podem ser visitadas. Com a comercialização dos imóveis, a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação estima a arrecadação de mais de 10 milhões e meio em até 3 anos. A abertura dos envelopes, como eu disse, acontece no dia 4 de agosto. O Polo Tecnológico Sul foi formalizado junto ao programa Inova Uberlândia. E nessa etapa, a gente está, na etapa de agora, a gente tem aí disponíveis 17 áreas. Então, acesse o portal da Prefeitura, confira todos os detalhes. É importante dizer que nesse momento, nessa nova etapa de licitação do Polo Tecnológico Sul, não apenas empresas de base tecnológica podem adquirir um lote. empresas, outras empresas podem adquirir, desde que elas garantam que a finalidade do imóvel que será construído nesse lote, seja voltado para empresas de bases tecnológicas. Não perca essa oportunidade. E temos convidado especial aqui na rádio. Hoje, contamos com a participação do diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o adicional do Doutor Reis Cardoso. Boa tarde, adicional. Prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde, estamos à disposição de vocês. Ótimo. Bom, vamos começar falando dos destaques que o DMAI tem em nível nacional. A gente tem tido excelentes avaliações. Tivemos aí recentemente um ranking do Instituto Trata Brasil. O Beirândia é liderança no saneamento aqui em Minas Gerais e segundo lugar no país. E eu quero que você fale um pouquinho de como que está sendo feito o trabalho e que tem levado o Beirândia a se consolidar cada vez mais como uma cidade com qualidade de água e com também com a oferta ampla de tratamento de esgoto. Veja bem, desde 2017 que o DMAI, dessa penúltima eleição do prefeito Aldeão Leão, o DMAI vem fazendo investimentos através da prefeitura e o DMAI em diversos pontos. Principalmente fez investimentos na questão dos resíduos sólidos, que foi para o DMAI, na questão das águas pluviais. E também, principalmente no ano de 2021, o DMAI inaugurou a terceira captação de água, que é o Capim Branco. Então, e o trabalho também de outurno, tanto da prefeitura, através do prefeito Aldeão e do DMAI também, e dos funcionários do DMAI que lá trabalham também, possibilitaram a melhoria do DMAI, que era terceiro lugar no Brasil, para o segundo lugar. Isso foi um fruto do trabalho de todos que lá estão, fruto de investimentos que a prefeitura e o DMAI fazem, e fruto também do trabalho de manutenção em suas redes, fruto de fazer o quadripé que hoje a empresa de saneamento tem que fazer, que hoje, quando o prefeito Aldeão destinou o senhor DMAI a questão de ser responsável pela coleta do lixo, coleta seletiva, aterro sanitário, água pluvial, o prefeito, naquela época, ele já tinha enxergado a possibilidade do DMAI fazer o quadripé do saneamento, que seria atender o resíduo, a água pluvial, a água e o tratamento de esgoto. Então, o DMAI hoje, nas cidades grandes, nós podemos dizer que nós somos o primeiro lugar no Brasil, porque a cidade que é acima de nós, o primeiro lugar de Santos, é 300 mil habitantes, a Berlândia está na faixa de 700 mil. Então, esse trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos, principalmente nesses últimos, com a administração através da prefeitura, através do prefeito Aldeão, tem dado uma sustentação à população de Berlândia de ser uma cidade com a possibilidade de ter água hoje para 1 milhão e meio de pessoas e em 1960 poderá chegar até a 3 milhões de pessoas. Então, isso é uma tranquilidade para todas as pessoas de Berlândia, porque sabemos que teve muitas cidades próximas ao Berlândia no ano passado que teve um problema de abastecimento. E nós, felizmente, não temos essa possibilidade de ter a falta de água, porque nós temos 3 mananciais diferentes, seria capim branco, água do Bom Jardim e água do Ribeirabaia através do Sucupí. E interessante esse dado que o senhor nos traz, né? Nós temos o Berlândia aí com mais 700 mil habitantes e na nossa frente no Hang Trata Brasil, temos Santos, que tem metade, menos a metade da nossa população. Você vê o tamanho do desafio que é para uma cidade como a nossa, bastante complexo, assim, trabalhar, oferecer. Ainda mais porque o Berlândia é uma cidade que recebe pessoas o tempo todo, né? Sua população está sempre aumentando, então a gente demanda muito dessa infraestrutura. Veja bem, o DEMAI hoje possui diversos quilômetros de questão de adutoras, e de adutoras tanto na parte de água e também de coletores de esgoto que fazem. Então, a Prefeitura, através do Prefeito Odelgo e o DEMAI, não preocupado somente com a questão da produção de água, nesse ano de 2022, a Prefeitura já fez um financiamento aí de 100 milhões de reais, onde iremos, inclusive, ampliar a nossa Etioberabinha, que é essa estação de tratamento de esgoto. Por que isso? Com a percepção da chegada da água de Capim Branco, que deu a possibilidade de nós chegar a 5,2 metros-cubos de água em Uberlândia, que daria para uma cidade de 1.500 pessoas, de 1.500 milhão de pessoas, houve-se a necessidade, inclusive, de pensar-se na questão do esgoto, que quando ele estava ficando um pouco para trás. Então, nesse ano de 2022, por exemplo, o Prefeito Odelmo, nessa perspicácia dele, já fez o financiamento, conjuntamente com o DEMAI, para dar a possibilidade de nós fazermos a reforma da nossa estação de tratamento de esgoto, e muitos emissários também de esgoto na cidade de Berlândia, exemplo aqui do São Jorge, exemplo da Rondon Pacheco, que serão beneficiados. E também na questão de água, nós teremos, por exemplo, a questão da adutora do Santo Inácio Canan, também, que é uma adutora que vai entrar no financiamento recente agora, e, recentemente, também, nós substituímos quase um quilômetro de redes, de adutoras de aço, que faziam ali da tesselagem até o Rio Berabim, que era uma adutora que estava comprometida, mais de 40 anos que ela ali estava, e ela sempre estava trazendo problemas de desconforto à população. por determinação do senhor prefeito municipal também, nós já fizemos a substituição dessa tubulação ali do rio até a tesselagem, um serviço feito totalmente por servidores do DEMAI, que são, inclusive, nós temos a nossa fábrica de tubo. Então, é um trabalho dioturnamente que o DEMAI vem fazendo à população de Berlândia, seja na produção de água, seja na questão do tratamento dos gotos, seja na questão da coleta do lixo, seja na coleta seletiva, seja os nossos aterros sanitários. Então, assim, é um trabalho que é feito voltado para a população de Berlândia. O DEMAI é uma empresa que ela não visa lucro. Todo tipo de recebimento com o DEMAI é com a ideia de reinvestir para o melhoramento das infraestruturas do DEMAI em prol da população. E como o adicional do Janos mostrou, esse trabalho, ele não para, ele não tem como parar, porque a cidade é dinâmica, sempre está crescendo, então sempre estão surgindo demandas e tem essa característica da gestão Odelmo Leão e que o DEMAI reflete muito bem, de estar se antecipando a cenários. Dentro disso, a gente tem um investimento recente, muito importante para a cidade, que é o reforço de caminhões de hidrojateamento, além das motos e veículos leves nos serviços de manutenção de água e esgoto. Conta para a gente um pouquinho sobre os benefícios dessa frota. Veja bem, teve uma percepção, principalmente nesses últimos anos que nós estamos lá, a frota, propriamente do DEMAI, tinha algumas partes delas que estavam sendo, vamos dizer assim, sucateadas. Essa parte do sucateamento, nós iremos fazer um leilão esse ano, inclusive. E contra a partida disso, nós já adquirimos mais de 40 motos, zero quilômetros, inúmeros caminhões, retos cavadeiras, poclã e caminhões. Então, a frota do DEMAI hoje, ela está bem sustentada, num pilar, vamos dizer assim, de atender todas as demandas, tanto de manutenção, quanto a demanda do dia a dia que nós estamos lá, do lá fazer do dia a dia. Então, assim, hoje o DEMAI, ele buscou, às vezes, terceirizadas também nesse sentido. Algumas empresas que, vamos dizer assim, são experts, né, na questão do jateamento em redes, vazamentos não visíveis. Então, tem uma série de requisitos que hoje são benéficos, tanto a manutenção quanto a população, que o DEMAI já está adquirindo essas tecnologias. E só para falar em tecnologia, o DEMAI é uma das empresas que mais possuem dados tecnológicos. Só para você ter uma noção, por exemplo, essa última estação de tratamento de água, que é o Capim Branco, ela é altamente, vamos dizer, toda cheia de técnicas. Ela só trabalha com seis pessoas lá. Tudo é automatizado, não somente lá, mas tanto a questão do Sucupira e Bom Jardim. E hoje, com essa chegada dessas frotas novas que chegou para o DEMAI, deu uma sustentação muito maior. Isso aí foi um pedido do prefeito Odelmo, no sentido que a gente desse condição de trabalho, principalmente aos nossos servidores que ali trabalham, não deixar viaturas antigas, viaturas que às vezes traziam problemas, com certos serviços de estrago, então isso aí hoje é um outro pilar também muito importante que a administração atual da prefeitura tem dado essa sustentação ao DEMAI nesse quesito da frota. Isso aumenta a eficiência, a precisão também, que vocês identificam pequenos problemas, a agilidade de atendimento do serviço. É quando, de 2017 para cá, a gente teve uma percepção do tempo de entrega de uma manutenção. Nós melhoramos substancialmente o tempo de entrega desses trabalhos à população. Tinha época que às vezes demorava um, dois dias para responder um trabalho na Rondão Pacheco. Hoje, quase todos os trabalhos de manutenção, e tem rede de aço, principalmente na Rondão Pacheco, que é a cidade que mais fluxo de veículo tem na cidade, nós conseguimos fazê-los no mesmo dia e muitas das vezes até deixar asfaltado, principalmente quando é dessas vias mais principais onde tem, por exemplo, a Rondão Pacheco e outras vias onde tem fluxo de ônibus passando nessas avenidas. Então, isso aí, por determinação do senhor prefeito municipal Adelmo Leão, fazemos os serviços e queremos deixá-los asfaltados no mesmo dia. Então, essa resposta é um fruto do trabalho dos servidores do EMAI, conjuntamente, todo o tipo de equipamento que nós demos para eles operarem nesses serviços. E esses benefícios, essa forma de atuar do EMAI, não beneficia só quem está aqui na área urbana. Área rural também. O EMAI inaugurou recentemente uma estação de tratamento de esgoto compacta no distrito de Martínésia e um novo poço artesiano no Cruzeiro dos Peixos. Estou falando de novas estruturas, porque esse atendimento também faz parte. O EMAI trabalha para levar qualidade também de vida para a população que está fora dessa área urbana. Podemos destacar um pouquinho, então, esse trabalho da autarquia nos distritos. Nos distritos, hoje, nós temos Miraporanga, nós temos Tapuirama, nós temos Martínésia, nós temos Cruzeiro dos Baixos. Temos Marielsa também, que é praticamente fora e quase morada nova, morada nova, está mais perto hoje. Mas, assim, o EMAI, nesses locais descentralizados, o EMAI tem postos de Asterdiziano para a questão da água. Inclusive, nós fazemos monitoramento e tem tratamento dessa água também. E na questão da captação de esgoto, fazemos a captação de esgoto, tanto em Martínésia quanto em Cruzeiro, já está sendo atendida a questão de uma estação de tratamento nova. Tapuirama já tem uma antiga, um biodigestor. Então, nessas aqui de Martínésia e Cruzeiro do Peixoto, são equipamentos novos. E também, por determinação do seu prefeito municipal, nós furamos um poço recente agora no Cruzeiro e vamos furar um em Martínésia também, para melhorar a questão do fornecimento de água. Então, assim, todos esses, vamos dizer, esses locais descentralizados da faixa de Uberlândia são atendidos diariamente. Escolas municipais também, quando fica na zona rural, o EMAI faz essas manutenções, inclusive, às vezes, em portos de Asterdiziano. Às vezes, é a questão de nós levar água nessas localidades, dessas escolas municipais fora do perímetro. Fazemos também, às vezes, o limpa-fossa nessas questões dessas escolas municipais fora do perímetro. Então, é um trabalho conjunto que o EMAI faz junto à Prefeitura, na Secretaria de Educação, vamos dizer assim, que é uma que atende, e a Secretaria também de Agropecuária. Então, assim, é uma parceria, por determinação do seu prefeito municipal, mas é uma parceria que sempre deu certo e dá uma resposta às pessoas que moram fora do perímetro urbano para que eles tenham o serviço de saneamento também atendido nessas localidades. Agora, nós estamos em um período de estiagem, embora o EMAI trabalhe sempre de forma antecipada e que a gente tenha condições de atender uma população muito maior que a nossa atualmente, com abastecimento de água, com tratamento de esgoto, isso não significa que as pessoas possam sair desperdiçando, porque a água é um bem muito raro, né? Finito. Ele é finito. Então, eu queria saber como que está hoje o consumo de água no município. Fala um pouquinho para a gente dessa perspectiva, como que vocês estão se preparando, estão trabalhando para que a população se conscientize mesmo de que precisa ter um consumo, como se conscientize para ter um consumo consciente. Que todos nós realmente saibamos consumir a água, mas com bastante consciência. Veja bem, se você olhar nos números mundial, fala-se no máximo em 150 litros por pessoa, mundialmente falando. No máximo, é um número assim, desorbitante. Uberlândia esse ano chegou em 260 litros por pessoa. Aumentou-se praticamente 8 litros com relação ao ano passado dos 7 primeiros meses desse ano. O ano passado era 252, e esse ano chegamos a 260 litros por pessoa aqui em Uberlândia de consumo. Isso preocupa e não preocupa. Preocupa no sentido que as pessoas teriam que usar esse bem infinito, com consciência, com zelo, fazendo o uso adequado dessa água. Evitar de jogar água nos seus passeios, lavar carro, uma série de questões. Mas, por outro lado, tem uma questão que, às vezes, o DEMAI em si, às vezes, não tem essa preocupação, mas o DEMAI se preparou, porque o DEMAI não somente ia com seus funcionários, mas, às vezes, os prefeitos, e há exemplo do prefeito Odelmo ultimamente, deu um olho à questão da produção de água em Uberlândia. Hoje, para você ter uma noção, por exemplo, o sistema Bom Jardim produz de 1,6 a 1,7 litros por segundo. O sistema Sucupira também é 1,6 a 1,7 metros por segundo. Esses dois sistemas, que até então, anteriormente, faziam o trabalho de Uberlândia, eles davam para uma cidade de 650 até 700 mil pessoas. O que aconteceu no ano de 2021? O prefeito Odelmo inaugurou o sistema Capimbranco. Trouxe para a possibilidade de Uberlândia das nossas captações mais 2 metros cúbicos agora. 2 metros cúbicos, somado aos 3,2, vai para 5,2 metros cúbicos por segundo. Isso hoje, essa produção de água de Uberlândia, ela dá para atender uma cidade de até 1,5 milhão de pessoas hoje. E o Capimbranco, além dessa questão dos 2 metros cúbicos, ele foi planejado para mais duas etapas subsequentes, com mais 2 e 2 metros. Quer dizer, o Capimbranco, no futuro, lá em 2060, que talvez nem devo estar aqui às vezes, em 2060, o Capimbranco vai fornecer 6 metros cúbicos de água para o Uberlândia. Ele poderá fornecer isso. Então, hoje, na hora que você fala assim, Uberlândia, com relação à questão do abastecimento de água, está super tranquilo. O que nós temos que preocupar, às vezes, é melhorar algumas adutoras de água que nós temos de ácido na cidade, que são adutoras antigas, precisam ser substituídas. Há alguns outros adutoras que, às vezes, não têm os registros corretos para ser melhorados. Alguns bairros, por exemplo, do Fundinho e Martins, que são bairros onde foram concebidos, que são bairros mais antigos. Esses foram concebidos com rede de ferro. Essas redes de ferro, elas têm uma vida útil menor que a rede de plástico hoje. Elas têm ferrugem, elas corroem. Então, tem uma série de coisas que, às vezes, prejudicam o sistema num todo. Mas Uberlândia, o ano passado, foi um exemplo, e esse ano será um exemplo também. Uberlândia não sofrerá pela falta de abastecimento de água. Ele poderá ter algum, às vezes, algum empencilho, no sentido, às vezes, de alguma adutora. Dentro do próprio município, às vezes, dentro de um bairro específico, às vezes, uma adutora tem um vazamento, uma corrosão, precisa fazer a manutenção, às vezes, vai ter uma falta de água pontual. Mas, nesses outros quesitos, com certeza, o prefeito Adelmo determinou a Adelmaia que desse condição à população de Uberlândia de abrir a torneira e a água chegar todo dia nas casas das pessoas. E eu acredito que colabore também muito para isso. Aquela situação que o senhor citou anteriormente, sobre os investimentos, especialmente em tecnologia, em otimizar o trabalho das equipes, para que, se tem um vazamento, vocês identifiquem o mais rápido possível. Isso tende a melhorar cada vez mais. Veja bem, a tecnologia, o telefone celular, a internet, tem nos ajudado muito. Porque as pessoas, às vezes, passam no local ver um vazamento, elas comunicam ao Adelmaia através dos 115, que é um telefone fácil, que a gente grava. E, logo, em questão, às vezes, de horas ou minutos, as equipes do Adelmaia vão ao local para saber o que aconteceu. Às vezes, existem alguns vazamentos com uma proporção maior, às vezes, demanda, às vezes, fecha um registro de uma doutora maior, às vezes, um investimento maior, mas sim. Mas, todos os serviços que são pedidos ao DEMAI, o DEMAI tem feito a questão de dar uma resposta o mais rápido possível à população de Uberlândia para não causar desconforto, um desabastecimento. E, só para você falar em investimento, só na questão do Capimbranco foi mais de 300 milhões que a Prefeitura e o DEMAI fez investimento em Capimbranco. Agora, nessa nova etapa que nós iremos melhorar a questão dos esgotos em Uberlândia, só nesse primeiro toque, agora, são 100 milhões que a Prefeitura também irá investir na questão da melhoria dos esgotos. Então, Uberlândia, eu estou na cadeira por esse tempo lá, eu acredito que nós podemos, assim, estar satisfeitos de estar em segundo lugar, mas esse satisfeito é fruto de um trabalho, desde o Prefeito Municipal, que é o Prefeito Adel, desde os funcionários do DEMAI, os mais simples possíveis. Então, é uma soma de todas as pessoas que olham pela população de Uberlândia com carinho. Muito bom conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho e os projetos do DEMAI adicionado. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu acho que é importante também a gente reforçar que você encontra todas as mais informações, detalhes, conhece mais sobre o departamento na página oficial do DEMAI, que está no portal da Prefeitura. Também tem o contato com o DEMAI pelo 115. O DEMAI está no WhatsApp da Prefeitura, pelo 3239-2800. Tem lá a opção DEMAI, você pode pedir a segunda via. O DEMAI se modernizou muito nesse sentido também de atender a população. Eu ia aproveitar essa entrevista que eu ia falar também, que o DEMAI, a exemplo da Prefeitura, entrou num refilço recentemente e está dando a oportunidade das pessoas que devem ao DEMAI de regularizar os seus débitos junto ao DEMAI. Então, é importante que as pessoas, às vezes, que tinham algum problema com o DEMAI, principalmente na questão financeira, possam ir ao DEMAI, que o DEMAI dará as mesmas tratativas que o pessoal da Prefeitura está dando aqui. Está na possibilidade das pessoas regularizar os seus débitos junto ao DEMAI nas mesmas condições da Prefeitura Municipal de Berlândia. Nós estamos lá com 15 clichês atendendo a população. Hoje é importante que essas pessoas, às vezes, busquem regularizar essa situação, porque todo o dinheiro que entra ao DEMAI, ele não visa lucro, como eu já te disse. O DEMAI, ele reinveste todo o seu ente financeiro em prol das melhorias das suas adutoras, dos seus segmentos, para dar uma água melhor e um tratamento de esgoto melhor, uma coleta de lixo e águas proviais à população de Berlândia. Para quem tem nos acompanhado, a Prefeitura, o Prefeito Adelmo Leão lançou no começo, há alguns meses, aliás, o programa de refinanciamento de débitos com o município, que é o Refim Extra. E aí temos três tipos de refim, um deles é o Refim Extra DEMAI. E o pessoal, para poder saber, posso renegociar, como eu posso, tem inúmeras opções de negociação, tem que ir lá no departamento. É, mas inclusive, às vezes, nem precisa ser o próprio titular. Outra coisa também que eu gostaria de deixar aqui para você também, que foi importante para o DEMAI esse ano, foi a possibilidade da pessoa ser um locatário, de passar a titularidade da água para o locatário. O locador, se ele tem mais de uma casa e quiser passar a titularidade hoje da conta de água para quem loca o imóvel, no DEMAI também tem essa possibilidade de fazer... Olha, outra facilidade. Outra facilidade, porque antigamente tinha uma questão assim, porque às vezes uma pessoa tinha muitos imóveis, alugava, ficava o nome da pessoa, a pessoa às vezes mudava e não pagava. Hoje tem a possibilidade, o DEMAI também está dando essa possibilidade às pessoas de transferir a titularidade, quando ele alugou o imóvel, do locador para o locatário. Mas aí tem que ir lá na sede. Tem que ir lá na sede, levar os documentos, com o contrato da locação para que isso seja feito. Mas é uma coisa muito tranquila, isso também tem ajudado muito o locador e o locatório nesse sentido. Olha que bacana, então fique atento. Você que é locatário, o locador, locatários também, vocês fiquem atentos para essa facilidade. A CEMIC já fazia isso e hoje o DEMAI está acompanhando. O DEMAI agora permite mais essa facilidade. E tem a questão do refém extra, vale a pena conferir. Você tem informações no próprio portal da Prefeitura, na página do DEMAI. acompanhar o DEMAI lá nas redes sociais, que também eles estão trazendo informações, inclusive sobre esse programa. E diretamente lá na sede, na Rondon Baxico. Tudo bem. Fechou? Fechou, eu fico agradecido aqui pela prosa. Eu adorei. Muito obrigada mesmo e espero tê-lo novamente aqui em outra ocasião. Bom, gente, vamos seguir aqui com a nossa programação. No próximo bloco, agenda cultural para o fim de semana. Daqui a pouquinho eu volto. Pode se orgulhar quando se fala em qualidade de vida e saneamento. O Berlândia está no topo. Durante várias edições consecutivas do ranking Trata Brasil, a Prefeitura de Berlândia sempre esteve entre as melhores do país. E agora, com novos investimentos e ações, avança mais uma vez. E é a segunda melhor do Brasil e a primeira em Minas Gerais. Isso é cuidar da saúde, da qualidade de vida e do meio ambiente. E é esse compromisso da Prefeitura de fazer bem feito que torna o Berlândia referência nacional em saneamento, garantindo água para 3 milhões de pessoas até 2060. Isso é compromisso com a natureza, com a vida e com a nossa gente. DEMAI e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. De volta com a rádio Nossa Cidade. Fim de semana já está aí, né? Aliás, já estamos. Sexta-feira passou do meio-dia, já é meio fim de semana, não é mesmo, Cris? A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo preparou uma agenda repleta de atrações para o fim de semana. Se liga nesse recado e acesse nosso portal para saber mais. E agora vamos de agenda cultural com melhor em arte e cultura nessa semana em Uberlândia. Na sexta e no sábado, o estúdio Flamengo Verusca Mendes está no Teatro de Bolso do Mercado com sua Note de Arte, às oito da noite. E ainda na sexta-feira, a Orquestra Popular do Cerrado está no Cineteatro Lininha Rocha, dentro do Festival OPC. E fechando a semana, no sábado e no domingo, ao meio-dia, a banda Venosa se apresenta em comemoração ao Dia Internacional do Oc na área externa do Teatro Municipal. Chino de Notícias Atenção, mais quatro bairros estão com a equipe de operação Tapa Buracos nesta sexta-feira. São atendidas mais de nove vias públicas. O trabalho deve percorrer vias dos bairros Santa Mônica, Distrito Industrial, Jardim Canaã e Jardim Ipanema. O cronograma de serviços é elaborado diariamente por técnicos municipais e você já sabe, para solicitar esse tipo de serviço, ligue para o SIM pelo 3239-2800. A bola rola no final da Copa Futel de Futebol de Campo Master. É neste sábado, duas e meia da tarde, no estádio Parque do Sabiá. O confronto é entre Jaraguá Esporte Clube e Copacabana Master. A competição teve início em 30 de abril, com participação de 16 equipes. Já são 70 jogos, 226 jogos e artilharia do Lelo, com 10 gols pelo Jaraguá. Essa final promete. O jogo é aberto ao público e fica aí o nosso convite. E terminamos aqui a nossa edição. Muito obrigada pela sua audiência, excelente final de semana. Rádio Nossa Cidade, jornalistas responsáveis pela edição. Nosso agradecimento a Alex Rocha e Leonardo Leal. Responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação. São Marco Túlio de Castro Caliman, Prefeitura de Berlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.